Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos para mais esse show de Química! É o Professor Robert, diretamente dos estúdios 2 do Ola Paraná, pra sua casa, galera! Sejam muito bem-vindos, se acomode, se aconchegue, se prepare, porque hoje temos muita emoção pra você diretamente da terceira série, galera! Que bacana ter vocês aqui com a gente! Obrigado por todo o carinho que vocês têm tido aí conosco durante todo esse momento do Ola Paraná, viu? Valeu mesmo, galera! Mas antes de começarmos a aula, vamos pra aqueles famosos, ó, recados do coração! Produção Câmera 2, por gentileza, atenção você aluno que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueça de agendar um dia e um horário, certo? Com a sua escola, pra fazer a entrega das atividades, ok? E você que está acessando o Clare Zoom, não esqueça que a chamada mudou, você precisa realizar a atividade obrigatória, entregar ela e automaticamente a sua presença está registrada. Também você que curte o TikTok lá, a gente da Secretaria de Educação, da Secretaria de Educação, perdão, criamos um perfil no TikTok, e arroba fica a dica CEDPR, lá então você pode seguir e acompanhar algumas dicas que nós, professores do Ola Paraná, vamos postando ao longo das aulas, beleza, galera? Show de bola? Tudo pronto? Vamos dar aquele start, então? Eu digo show daqui, você de show aí da sua casa, 1, 2, 3 e show, galera! Vamos que vamos, vamos, vamos! Atenção para os objetivos da aula de hoje, nós vamos então fazer uma retomada. Hoje, galera, é aquela aula que a gente dá uma freadinha, dá uma seguradinha, né? Pra gente retomar alguns conceitos, pra deixar tudo isso bem claro pra vocês, e pra que você aí de casa realmente aprenda, né? Então a gente não fica tentando acelerar muito, e trabalha muito mais com a qualidade, pra que você, de fato, aluno da rede estadual consiga aprender o conteúdo, tranquilo? Então hoje nós vamos fazer uma retomada, galera, sobre as forças intermoleculares, tá? E também trabalhar as propriedades físicas dos compostos orgânicos, além, claro, né, dos nossos exercícios pra praticar. Hoje, já na aula 34 de Química, 34 encontros com vocês da primeira série, sensacional, beleza, galera? Bora lá, então? Lembram das forças intermoleculares? Sim, professor, eu lembro, bacana, né? Existem três principais, certo? A ligação de hidrogênio, a interação de pólo-dipólo, e a interação de pólo-induzido, ok? Dentre essas três interações, a que é mais intensa, a que é mais forte, a mais difícil de você quebrar ela, galera, é a ligação de hidrogênio, certo? Aí nós temos a dipolo-permanente, o dipolo-dipolo, que é a interação de média intensidade, certo? E temos também a dipolo-induzido, ou força de londo, que tem uma ligação muito fraca, então é de intensidade muito fraca entre essas moléculas, certo? Então a dipolo-induzido é aquela que eu preciso insistir pra que aquela molécula, aquela substância, faça interação, certo? Então eu tenho lá uma molécula que faz ligação covalente, certo? E eu tenho a aproximação de uma outra molécula, né? Os elétrons, então, pensam assim, opa, tá chegando lá uma molécula, vou fugir, né? E aí eu tenho que insistir pra que ocorra aquela atração, né? E aí eu induzo a interação entre elas. Lembra lá que a gente trabalhou na aula passada ou retrasada, né? Eu fiz o exemplo no quadro, a molécula se aproximando e tudo mais, certo, galera? Então a dipolo-induzido, ela é essa, ok? Normalmente, então, ela acontece entre moléculas apolares, ok? Tranquilo? Show de bola! Quando não existe muita diferença de eletronegatividade. Nós temos a dipolo-dipolo, galera, que é aquela que interage de forma com o polo negativo. Então, a dipolo-dipolo já existe esses polos. São moléculas polares que fazem esse tipo de interação. A parte positiva interage com a parte negativa, né? Então aqui eu tenho o exemplo do ácido clorídrico, o HCl, certo? O hidrogênio é a parte positiva, o cloro é a parte negativa. Mas, professor, não é ligação iônica. Sim, eu sei, né? Mas o cloro, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele consegue atrair pra ele, pra mais próximo dele, os elétrons. Tranquilo? Então acaba meio que criando, assim, simbolicamente, essa carga aí negativa, porque ele atrai mais elétrons, ok? Então aqui tem muito elétron do lado do cloro e já existe uma deficiência de elétrons na parte do hidrogênio. Então a gente pode dizer que simbolicamente ele fica com um íon de carga positiva. Simbolicamente, porque não acontece, tá? Ninguém doa, ninguém recebe, ok? Então acontece essa atração, certo? E aí é uma intensidade moderada, um pouquinho mais difícil de você quebrar, tá bom? Temos também, então, a ligação de hidrogênio, que dentre as interações que existe, cara, é a mais forte que tem, certo? Muito mais forte. Tipo eu, assim, mais ou menos forte. Né, Tiago? Você não concorda comigo, Tiago? Hã? É? Não? Ah, tá bom então. Vamos lá, galera. Então a ligação de hidrogênio é mais forte quando tem o hidrogênio ligado, galera, a um elemento muito eletronegativo. Ou melhor, aos três elementos mais eletronegativos, o fom, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, ó, hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a oxigênio. Os três elementos mais eletronegativos, a interação é entre ligações de hidrogênio e tem uma alta intensidade. Lembrando que as forças intermoleculares, galera, elas podem afetar, por exemplo, o ponto de fusão e ebulição. Então, né, quanto mais intenso for essas forças intermoleculares, essa interação entre as moléculas, né, pode ser maior ou menor também o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é o que eu acabei de falar, né. Então aqui eu tenho o ponto de fusão e ebulição, já tratando um pouco mais sobre as propriedades físicas, então, dos compostos orgânicos, né, geralmente os compostos orgânicos apresentam um baixo ponto de fusão e ebulição, certo? E eu trouxe aqui o exemplo, né, de hidrocarbonetos, perceba que à medida que vai aumentando o número de carbonos, seja no hidrocarboneto, seja aqui no aldeído, que é o segundo exemplo, seja no álcool, que é o terceiro exemplo, seja em qualquer outro composto, à medida que vai aumentando o número de carbonos, o ponto de fusão e ebulição também aumenta, né. Então, olha só, o metano, que é o CH4, possui um ponto de ebulição de menos 188 graus Celsius. Já o propano, que tem um pouquinho mais de carbono, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, perdão, já é um pouquinho maior, de menos 42,5 graus Celsius, beleza? A mesma coisa acontece para o álcool, né, então eu tenho aqui o metanol, um ponto de ebulição de 64 graus Celsius, né, já o propanol, que apresenta um pouco mais de carbono, apresenta um ponto de ebulição também maior, e intermediário, né, o etanol, um ponto de ebulição de 78,3 graus Celsius, beleza? Então, hoje é aquela aula justamente para a gente fazer essas retomadas, relembrar esses conceitos que nós trabalhamos nas últimas aulas. Show de bola? Belezinha? Maravilha, então. Em relação à solubilidade, lembra da nossa regra, galera, aquela famosa frase, semelhante, dissolve semelhante, ou seja, moléculas polares serão dissolvidas em moléculas polares, em compostos polares, enquanto os apolares vão se dissolver em outras moléculas apolares, né, então é o caso lá, por exemplo, por exemplo, né, gasolina e água, eles se misturam? Por quê? Porque a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, certo? Os hidrocarbonetos, por característica deles, já são moléculas apolares, porque não existe diferença de eletronegatividade entre as ligações do carbono com o carbono ou do carbono do hidrogênio. Então, a gente classifica essas substâncias como substâncias apolares. Já a água é uma substância polar, então você tem lá uma substância apolar com outra substância polar. Elas não se dissolvem na água. Agora, por exemplo, o álcool, que tem como OH o grupo funcional, são moléculas polares. Já essas moléculas, então, dos álcoois, eles se dissolvem na água. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve, então, apolar. Show de bola? Diga show daí, eu digo show daqui, um, dois, três, todo mundo e... Show! Muito bem, galera! Combustibilidade, gente. Então, a maior parte das substâncias orgânicas, né, elas são combustível, ou seja, elas entram em combustão muito fácil. Lembrando que quando eu falo de uma reação de combustão, é sempre esse combustível que reage, então, com o oxigênio e forma, então, CO2 e água. E isso, obviamente, quando a combustão, ela é uma combustão completa, beleza? Então, toda reação de combustão é sempre esse combustível que vai reagir com o oxigênio, formando CO2 e água. Tranquilo? Belezinha, então. Então, em relação à combustibilidade, fala-se três vezes essa palavra muito rápido, você não consegue, eu tenho certeza disso, tá? Referente, galera, aos estados físicos, senhoras e senhores, a gente consegue encontrar os compostos orgânicos nos três estados físicos, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos pra vocês. Nós temos o açúcar, que é a sacarose, né, C12H22O11. No estado sólido, o álcool, o etanol, né, o álcool mais conhecido aí por vocês, né, por conta do combustível, da questão das bebidas alcoólicas, certo? Ele se encontra, então, no estado líquido. E o butano, que tá presente lá no gás de cozinha, né, lembra que o gás de cozinha é também uma mistura de hidrocarbonetos, de propano e butano. Por isso também a questão da combustibilidade, né, ele tá presente no gás de cozinha, por isso que você consegue acender o fogão, né, por causa desses gases que são super combustíveis, certo? Então, ele tá lá no estado gasoso, óbvio, né, você não tem lá o butano no teu gás, o tijão lá no fogão lá, não tá, é líquido, né, é gasoso, certo, galera? Belezinha? Tranquilo? Show de bola, então. Então, relembrando tudo isso, né, a questão das forças intermoleculares, a questão da parte de propriedades físicas dos compostos orgânicos, chegou a hora de a gente retomar tudo isso, mas agora em formas de exercícios, né, chegou a hora de praticar, a hora de tirar aí a bunda do sofá, mentira, mantém a bunda do sofá porque você vai fazer exercício e não fazer o outro tipo de exercício, né, e a gente vai, então, responder as perguntinhas do nosso aula de praticar. Produção na tela, então, o primeiro exercício. Apesar de a água e o metano apresentarem massas molares muito próximas, a temperatura de ebulição da água é muito superior à temperatura de ebulição do metano. Por que que isso acontece? Letra A, a maior pressão de vapor da água, B, a maior intensidade de forças intermoleculares na água, C, ao fato de a água ser formada por moléculas angulares e apolares, D, a menor intensidade de forças intermoleculares na água, Letra E, a maior polaridade das moléculas do metano. Qual é a resposta, galera, letra A, B, C ou D, U, E? Não sei, você faz aí e eu vou ficar aqui esperando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Música 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 Tempo esgotado, senhoras e senhores. Vamos então responder a esta pergunta. A produção pode pôr na tela aí, né? Apesar da água e metano terem massas molares muito próximas, lembrando que a massa você calcula somando a massa de cada átomo que compõe essa molécula, certo? A temperatura de ebulição da água é muito superior ao metano. Por que que isso acontece? Não sei. Vem para a câmera 2 por gentileza, galera. Isso se deve à maior pressão de vapor da água? Ah, acho que não, né? Se deve à maior intensidade das forças intermoleculares da água? Opa, 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 opa. Lembra que eu falei, né? Que as forças intermoleculares, elas podem afetar bastante algumas características dos compostos, né? Uma dessas características é a questão do ponto de ebulição, do ponto de fusão. Lembra que eu falei para vocês, né? A água é uma molécula polar. Então, fora isso, né? Você tem a interação do hidrogênio com o oxigênio, ou seja, o hidrogênio interagindo com um elemento muito eletronegativo. Então, a intensidade é muito forte. Então, é muito difícil de chegar lá e quebrar essa interação para poder mudar o estado físico, né? Por isso, galera, que a água possui o maior ponto de ebulição do que o metano, por conta dessas forças intermoleculares. Mas, na questão da interação da água, é a ligação de hidrogênio. Na questão da interação do... Cadê o meu metano? Aqui, ó. Na questão da interação do metano, o metano é uma molécula polar. Essa interação acontece no momento de pólo induzido. Então, a interação é muito fraca que acontece, né? É aquela coisa, né? Quando você chega na festa, o filhinho está tímido, você precisa insistir. Ô filho, vai brincar, vai brincar, vai brincar. A mesma coisa do metano, você precisa insistir. Vai lá interagir, vai lá socializar. Vamos, vamos, vamos. Só assim para você conseguir fazer essa interação. Você tem que induzir isso, né? Então, isso acaba sendo uma interação muito fraca. Certo, galera? Show de bola? É, esse exemplo aí é bem tosco, né? Desculpa, galera. Eu tenho aqui, ó, quatro compostos agora, certo? No estado líquido, os tipos de forças intermoleculares que existem em cada uma dessas substâncias são respectivamente. Então, ó, analise esses quatro compostos e me digam qual é o tipo de interação, certo? Qual é o tipo de força intermolecular que existe, certo, galera? Então, ó, faz conta que vocês não viram o spoiler, tá bom? Classifica aí que eu estou esperando aqui, beleza? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto